Mais um lançamento do Murilo Azevedo Pois ela tá revoltada, ela tá soltada no pique da fruza Vai na via com o bagulho tá doidão, vai na via Vai na via com o bagulho tá doidão Pois ela tá sem sentido, ela vai contraíra A xéria carecendo e subindo, ela vai contraíra A xéria carecendo e subindo, vai contraíra A xéria carecendo e subindo, ela vai contraíra A xéria carecendo e subindo Pois ela tá revoltada, ela tá soltada no pique da fruza Contraíra, a xéria carecendo e subindo, ela vai contraíra A xéria carecendo e subindo, vai contraíra A xéria carecendo e subindo, ela vai contraíra Ela mete pra mãe, ela pula a janela e vai pro baile de pavela Você não tá cansada de fazer isso novinha, vai Bota tacando a bordão, bota tacando a bordão Bota tacando a bordão, você não tá cansada de fazer isso novinha Bota tacando a bordão, bota tacando a bordão Bota tacando a bordão, você não tá cansada de fazer isso novinha Bota tacando a bordão Bota tacando a bordão, bota tacando a bordão Bota tacando a bordão, você não tá cansada de fazer isso novinha Hoje ela tá revoltada, ela tá assultada no pique da fruza F3 vai de uma vez Vai na vinha com um amd Conditinho doidão Hoje ela tá sem sentimento, ela vai contraíra Hoje ela tá revoltada, ela tá assurtada no pique da fruze Contraído, a xéria é conhecendo e subindo Ela pula a janela e vai pro baile Você não tá cansada de fazer isso novinha Vota atacando a bordão Vota atacando a bordão Você não tá cansada de fazer isso novinha Vota atacando a bordão Vota atacando a bordão Vota atacando a bordão Você não tá cansada de fazer isso novinha Vota atacando a bordão Bate que bate que bate que bate Bate o bumbum na live Hoje tem baile na favela e os menor tá tranquilidade Ela bate que bate que bate que bate Que bate, o bumbum na laxa Hoje tem baile na favela e menor tá Tranquilidade Ela bate, que bate, que bate, que bate O bumbum na laxa Hoje tem baile na favela e menor tá Tranquilidade